I remember you, you make me stronger, can't go without my soul, remember, remember, I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt Salve galera, beleza aí, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, galera, sentem aí, peguem uma pipoca porque hoje a gente vai mexer um pouquinho com o mod do Venom, tá? Só que hoje eu tava pensando em fazer uma parada diferente, porque toda vez que a gente traz esse mod pro canal, a gente faz uma review chata, e eu não quero mais vídeo chato, eu quero vídeo bacana Então hoje a gente vai tentar sobreviver 24 horas no Minecraft com o Venom, a gente vai tentar comprar poderes, a gente vai tentar ficar forte pra conseguir essa bagaça e ter os poderes que ele tem, tá? Pra quem não tá ligado, Venom é basicamente o Homem-Aranha Reverse, se eu não estiver errado, entendeu? E a única forma que a gente consegue se transformar nele aqui no Minecraft é utilizando a Simbionte Que é uma gosma estranha que não é desse planeta, é de outro planeta, tá? Então não confundam isso, vamos lá Com essa Simbionte, se a gente injetar ela nessa máquina, a gente consegue ter os poderes do Venom, entendeu? A gente consegue se transformar nele Eu só tenho que ver certinho aqui, porque cada habilidade é um botão certo pra gente utilizar, aqui ó, cada habilidade vai ter uma coisa pra gente utilizar Vamos pegar aqui então a nossa primeira Simbionte e vamos nesse vídeo tentar sobreviver com o Venom no Minecraft Se vocês curtirem esse vídeo e quiserem mais outras partes, a gente faz aí, sei lá, com a... com carnificina, com o Otivenom, com os outros que tem Então a gente coloca aqui e injeta o nosso corpo, cês tão vendo, né? Cês tão vendo? Olha o poder, rapaziada! Já tô pulando, mas o que estranho, mano? Eu não pulo assim no Minecraft, não! Dá só uma olhada pra vocês verem Só com esse poderzinho, só de ter injetado aqui o nosso corpo, eu já consigo ter um pouco mais de poder do que o normal Eu consigo quebrar as coisas mais rápido? Não consigo Será que com o animal eu consigo matar ele mais fácil? Ó, tem uma ovelha ali, vamos testar nela Vamos ver se o nosso poder é mais do que o normal É mais do que o normal, porque a gente matou uma galinha com um tapa só Meia, aqui tem outra, vamos ver Porque eu acho que sem esse poder a gente não conseguiria matar com um tapa só, né? Eu não sei, mano, eu não consigo me lembrar agora Vem cá, galinha, vamos testar Olha o tanto de galinha que tem aqui, dá pra gente matar todas Matei! É, a gente já tá com o poder do Venom injetado no nosso corpo Só pra vocês terem noção A gente colocou a simbionte, injetamos a gente e já temos vários superpoderes Como o superpulo, como a velocidade, como superforça E eu quero testar agora também, vou até um game mod 1 aqui com vocês Pra gente colocar alguma criatura pra atacar a gente Vamos, sei lá, um zumbi, um zumbi Pra ele atacar a gente e vamos ver a nossa defesa como é que tal Pra ele não morrer, eu vou colocar ele debaixo da árvore E vamos ver, game mod 0 Me ataca, me ataca Na real que eu acho que não, rapaziada Eu acho que realmente ele tá, ele não tem uma defesa tão grande Mas a força, vocês viram, né? Dei dois tapinhos só e subiu o footbase Vamos lá, focar agora no nosso objetivo Depois que a gente injeta a simbionte do nosso corpo Pra gente conseguir ter os poderes, a gente vai precisar ter o XP normal Tem duas formas, dois poderes no caso que a gente consegue aqui utilizar sem ter o XP Mas a única forma que a gente vai conseguir desbloquear as outras habilidades é conseguindo o XP Vocês perceberam que eu tô com regeneração também, rapaziada? Quando eu coloquei isso, eu tô curtindo, mano Então a gente coloca você aqui na habilidade 1 E você na habilidade 2, meu queridão Agora pra gente comprar as outras, a gente vai precisar ter 15 de XP Aí que tá, esse XP é o do Minecraft ou não é? A gente vai descobrir com vocês aqui agora Vamos lá, agora que eu já enjeitei em mim os dois poderzinhos O que a gente vai fazer é testar e se transformar no Vernal I am Vernal Mano, comenta aí quem que gosta dos filmes do Vernal, rapaziada Porque eu assisti um e tô muito, de verdade, ansioso por dois, tá? Então vamos lá Agora se eu portar F, eu consigo ganhar Eu não ganho nenhum poder a mais não Mas ó, só com o Vernal, eu já consigo ganhar os poderes, mano Só com o Vernal, a gente consegue escalar a parede? A gente, ah, a gente não consegue ainda Eu acho que a gente não tem um poder máximo Até porque a gente não tem muito XP Vamos fazer o seguinte Como a gente precisa ter exatamente 15 de XP Vamos saindo aqui por fora Pra gente tentar conseguir matar algumas criaturas Que é bom que a gente já testa Se pra gente conseguir os outros poderes A gente precisa matar ou Minecraft mesmo Ou a gente precisa ter XP do Morte Tá me entendendo? Vamos ver aqui Deixa eu ativar o F aqui Vamos lá Vamos matar algumas criaturas aqui, mano Pera aí, ó Se eu não tiver errado Pera aí Eu vou fazer um teste com vocês Tem um comandinho Que dá pra gente dar XP E a gente consegue Sacou? Eu vou dar até barra aqui Pra gente voltar pra lá Que é bom que a gente tenha certinho Vamos ficar como ver Que é da hora se eu ver Né, se eu quero baile Vamos lá Terceiro poder aqui Que é um escudo É 15 de XP Eu vou dar aqui um comandinho Chamado XP Que a gente consegue Alguns XPzinhos E vamos testar Ah Então realmente É o próprio XP do Minecraft Eu vou fazer o seguinte Como eu quero Testar com vocês Já vou comprar aqui então O nosso próximo poderzinho Que é basicamente Um escudo Já desbloqueei? Já desbloqueei o nosso escudo Vamos ver Se eu apertar aqui F E sobreviver com vocês A gente vai meio que conseguir Utilizar esse escudão Do bolado, mano Agora Agora eu não vou usar Mais nenhum comando Eu vou tentar conseguir Tudo na raça Então vamos lá Porque a gente precisa Sobreviver igual o Venom No Minecraft Pensa comigo, gente O que o Venom faria Aqui no Minecraft Pra sobreviver Uma casa Vamos fazer uma casa Vamos lá Fazer uma casa Pra gente ficar vivo Aqui pelo menos Ou eu tenho 17 de XP Sobrando Vamos fazer e comprar Esse Roll aqui Que também é uma habilidade Vamos colocar aqui no 3 Pronto, agora a gente tem o Roll O que ele faz? A gente fica zica do baile É isso que eu entendi? Deixa eu ver Ah, a gente começa a correr E fica mal bolado Saquei, 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 saquei Mas vamos lá Como a gente tá aqui No objetivo de tentar Sobreviver com o Venom A gente vai ter que conseguir XP na raça Meu parceiro Vamos ter que matar ovelha Vamos ter que matar galinha Vamos ter que minerar Porque só assim a gente vai conseguir O que a gente precisa Pra sobreviver realmente com o Venom Porque um Venom Ele é forte Um Venom Ele não desiste Então a gente vai ter que usar O poder da Simionte Pra gente ficar realmente forte Rapaziada Ó, já consegui Uma picaretinha, mano Vamos conseguir XP fácil? Quer saber como é Conseguir XP fácil No Minecraft? Só o minerar Carvão Carvão dá muito XP É incrível a quantidade de XP Que Carvão dá Eu fico até impressionado Porque quando você quer Pro minério Vem com XP pra gente Olha lá Já vamos pras 3 XP Rápido Rápido, meu parceiro Deixa eu sair daqui pra cá agora Que a gente precisa Libertar as outras habilidades O nosso objetivo Nesse vídeo É tentar pelo menos Conseguir Liberar a nossa Habilidade especial Que precisa aí De 100 de XP Como eu sei que é uma coisa impossível Se não der A gente usa aí o comandinho Né, a gente usa o comandinho Que dá XP pra gente Normal Mas em AK Me deixa XP Olha, dá pra pegar Muito XP com esses animais Não é tão complicado A gente conseguir De verdade Não é tão complicado não Isso aqui Uma série seria massa Rapaziada O que vocês acham Uma série Não sei Quem acha que seria bacana Uma série com o modzinho Do Venom E outras coisas Comenta pra mim aí Hashtag Venom Hashtag Venom do bolado Sacou? Pra gente ver Pra gente fazer uma minissériezinha Jogando isso aqui Acho que seria legal Acho que seria legal Vamos lá Tô agora com exatamente 3 XP Eu acho que vai demorar Gente, peraí Ah não, vai demorar muito Vai demorar muito Vamos lá Outro dia a gente pega E sobrevive com vocês Assim, sei lá Em uma série Se vocês quiserem Agora a gente vai ter que pegar Um XPzinho a mais Pra desbloquear A habilidade Assiste meu parceiro Vamos ver XP Eu vou colocar um 100 Vou colocar mais um pouquinho Vai, dá pra gente desbloquear ela agora Nossa, assiste é muito Assiste pra gente de 30 Então a gente pega aqui E agora a gente desbloqueia A nossa próxima habilidade Colocar na habilidade 4 O que que ela faz? Eu vou apertar V aqui Vamos transformar em Venom E vou apertar esse aqui Ah, essa aqui é aquela Vamos ver agora A assiste V Ela coloca um Mas o que que ela faz com isso daqui? Eu não entendi Ela fecha as duas mãos Mas ela fica mais forte O Venom fica mais forte no caso Peraí, vem cá Eu vou testar a parte de alguma criatura Vamos ver se eu causo algum dano nela Aqui ó Pou Não aconteceu nada hein, rapaziada Eu não entendi muito bem O que que ela faz? Vamos ficar perto dessa criatura aqui Ah, matei muito fácil Não deu Vamos ver essa outra galinha aqui Vem aqui a galinha Vê Eu não entendi, rapaziada Eu não entendi Eu não entendi o que que a assiste faz Mano, como é que dá pra mim O que que essa habilidade faz? Eu fiquei banhando Porque eu coloquei ali a habilidade Gastei mó XP E nada Dela fazer alguma coisa A não ser Deixa eu ver Eu vou colocar ela de novo A assiste aqui Tem que carregar né Não, eu Depois a gente vê Bom, depois a gente vê Vamos se transformar aqui então Tão vendo E agora A gente vai pra próxima A próxima habilidade que a gente tem É um dash Ela gasta 10 XP Então a gente coloca aqui E na habilidade 5 Vamos ver Se transforma aqui E G Uhul Ah, o dash é como se fosse Uma corrida automática Ele sai correndo igual louco Nela Ó, vou apertar a G de novo Dash, ó Fica vendo Ele dá um boostzão pra frente mano Que zica rapaziada É como se fosse uma corrida Automática Sem parar Entendeu Ele vai correndo assim Igual maluco doordo E não para Não para Vamos ver agora essa leap Dá pra gente desbloquear Ela precisa de exatamente 15 XP Então vamos colocar na habilidade 3 aqui Não sei se é legal Vai Habilidade 3 Se transforma E leap Nossa senhora Mano Essa habilidade Ela dá um mega pulo Eu não tô mudando Quando eu caio Que zica Pera aí Eu vou usar de novo Vamos ficar aqui perto Pou Rapaziada É tipo o Hulk Quem assistiu o filme do Hulk Que eu meto pra mim O Hulk no filme Ele faz isso Ele dá um saltão bolado Olha que da hora Isso aqui seria roubado Pra gente encontrar as coisas Se eu precisasse de lava Já tinha encontrado ali na frente Lava Gostei da sua habilidade Dá pra ser muito útil Não vou mentir pra vocês não Ela seria muito boa pra gente Vamos ver a próxima Army Record Deixa eu dar mais um pouquinho Pra gente Vamos lá Army Record Vou colocar na habilidade 3 Vamos ver o que ela faz Se transforma no Venom E agora a gente usa Me É tipo uma garra seca do baile Pera aí Vou testar uma criatura Deixa eu ver aqui Vou dar time set day Porque a noite é um cocô Pra gente gravar É muito ruim Vamos pegar alguma criatura legal Vou pegar um Não sei mano Eu vou pegar um porco Vai Vamos pegar um pig aqui Porque porco é um bicho bacana Eu curto um porco Porque é legal Vamos lá então A gente usa aqui O nosso Army Record É Não dá tanto dano Não é mais Vocês viram que dá um Que meca do cara É dá dano sim Dá dano sim rapaziada Vamos chegar a parte deles aqui Vai Sim Toma Mano Ele cria tipo uma garra Na mão dele Que ela se estende E acerta a criatura E dá um dano absurdo Vocês perceberam isso? Ela dá um dano absurdo Na criatura que a gente coloca Tá ligado? Ó de novo Nossa senhora Essa aqui é brava Essa é zica Army Grab Vamos colocar essa aqui Na verdade 4 Se transforma E coloca o Army Grab Ué parece ser a mesma que essa Será que é um pouco mais forte? Vou ver Vou colocar aqui ó Vou esperar carregar Coloquei Eita O bicho não voou Foi tudo rapaziada Cadê ele? Vamos colocar meus porcos aqui Vai Me Pera aí Deixa eu ver onde ele vai Onde será que os bichos vão? Não entendi mano Vai Vamos lá Eita Ele puxa pra onde ele tá E mata Caramba Vamos ver de longe É É isso mesmo Ele puxa pra onde Eu tô no caso Tipo assim O porco tá ali Eu puxo Ele vem pra mim E eu mato ele Da hora mano Curtiu pra caramba A próxima que a gente tem É o Uau Climb Nessa aqui se eu não estiver errado A gente ganha um Um pullerzão bolado né Deixa eu ver aqui Pera aí Vamos pegar aqui mais um XPzinho E vamos colocar na habilidade de 4 Vamos lá Agora a gente se transforma Aqui no Verão Ah não Não é essa não É army Não é essa aqui Eu não coloquei não Eu não coloquei Pera aí Vamos colocar Uau Climb Vou colocar na habilidade de 4 Foi Não foi Por que não tá indo mano Será que ela é especial? Vou colocar no 2 Não tá indo rapaziada Pera aí Equipe Não tá indo Pera aí rapaziada Eu vou pegar mais XP Mais XP Me dê mais XP A gente pega aqui Compra e coloca na habilidade 2 Aê Agora acho que foi É Não foi Desista Vamos ver Se eu não tiver errado Tem uma habilidade aqui Eu acho que é ter essa aqui Que a gente consegue Colocar e usar Pera aí Eu vou ter que ter transformado Aqui Ué Eu não consigo mais usar Ah Eu tenho que upar de nível Pra poder estar utilizando Saquei 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 Agora a gente consegue selecionar Meu parceiro Comecei a entender Vem pra cá Vem Olha lá Pra gente usar o WebSlim A gente precisa estar no nível 3 É mó complicado Porque a gente precisa ter muito XP Mano Então vamos lá Me dê mais XP aqui Dá um rank up aqui Não deu pra upar Vamos ter que utilizar as habilidades Antes dessa então Vamos ver essa aqui Vai Compramos E vamos colocar no 3 Vamos ver como é que é essa aqui C A gente transforma E C Ah não deu de jeito que ela faz Será que a gente batalha Vamos ver o nome dela É Beler Precobritinum Vamos ver Vamos colocar uns quirks aqui Vamos ver Vai Vem cá porquinho Não acredito que ela faz não Rapaziada Mas eu tô forte Eu tô forte Tô muito forte Vamos lá Eu quero usar Eu vou pegar Vou fazer o seguinte Eu vou dar muito XP pra mim E vou comprar tudo Que eu preciso Mano Tudo Eu quero comprar esse WebSlim A gente precisa estar no rank 3 Então Esse não é um problema pra gente A gente compra esse daqui E seleciona Dá pra gente usar também Bite C O Bite na real mano Que eu vou colocar ele aqui Na habilidade 4 Pronto Bite Eu não tô entendendo rapaziada Tem algumas habilidades Que eu não tô sabendo O que tá acontecendo mano Acho que a gente vai ter que testar Em outro vídeo Vamos fazer o seguinte Ó Como tem muitas habilidades Que a gente pode estar testando Aqui com vocês Se vocês querem uma segunda parte Desse videozinho Que a gente tá sobrevivendo Por um dia Como o Venom no Minecraft Comenta pra mim tá Que a gente pode estar fazendo também Sobrevivendo com Sei lá Onde Venom Sobrevivendo com o Carnificina Sobrevivendo com o Hulk Venom Que é basicamente um Venom verde Tá ligado Dá pra gente fazer muita coisa mano Então se você quer que a gente faça Comenta agora Hashtag Venom Porque assim eu trago pra vocês Uma segunda parte Com esse vídeo Que é muito da hora Com esse mod Incrivelmente incrível Tá Não se esqueça também De deixar o seu like Se inscreva no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra você ajudar o canal E não perder nada que eu posso Tá Porque é o seguinte Eu moro nessa aí Fui E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma